Esbanjou disposição, pesadelo em ação Simplifique, cadê-me que mano na busca do cifrão Tem na palma da tua mão, todo esquema da função Defendeu com a própria vida, o segredo da missão Pesadelo em ação, simplifique, cadê-me que mano na busca do cifrão Tem na palma da tua mão, todo esquema da função Defendeu com a própria vida Assaltante de Rolex, pesquisou foi passo a passo Na brisa vem na mente que o dinheiro é tipo um laço Que laça, conquista através de uma merraça Onde um caçador então vai se tornar a caça Lá no sinaleiro tem o Bulgari de ouro Patek Felipe é uma mina de tesouro Aldemar Piquet, Taguer, Hauer, Cartier Que é Montblanc e Bright, Ferrari e Piaget A hora é moda, a hora num breguete, num goron Aqueles que tem sempre temeu, os que roubam É lança da sorte, taca firma forte Investe nos menores, bola da vez da norte Bigode torrado A fama só vai pegar Para quem bala demais e nunca para pra pensar Quem não é visto, não é lembrado Vem sem o pangadastar O tiro sem terreno automático de AK Toma lá da cá Poda-se um falso amigo Quem tá livre e liso da propição perigo Se liga no leilão Lance é de um milhão Bacheron, Constantino, modelo turbilhão Nada é tão fácil, Jão Nada é mamão Arrependimento é uma palavra com lição Por Cristo sobrevive, mas com Deus no coração Sua história é o exemplo de uma vida com ação Deus, olhando naquele relógio importado Ele compreendeu o tempo que ele perdeu Preso, baleado, não assalta e não morreu E naquele momento ele se arrependeu Os dois de disposição Pesadelo em ação Simplifique, capimica e mana buscando cifrão Tem na palma da tua mão Todo esquema da função Defendeu com a própria vida O segredo da missão Pesadelo em ação Simplifique, capimica e mana buscando cifrão Tem na palma da tua mão Todo esquema da função Defendeu com a própria vida Se aproximou do céu Na vida fez o seu papel Se ajoelhou a Deus Se arrependeu E para o paraíso renasceu Se ajoelhou Se ajoelhou Se ajoelhou Se ajoelhou a Deus Se arrependeu E para o paraíso renasceu É nasceu É nasceu É nasceu É nasceu Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma